A gente acredita que nas relações humanas, a hora que muda, normalmente, o mata-se. A gente está com uma fome de mudança. Nona Cunçagosse, tempo da antena do candidato do PSGC, Domingos Simões Pereira, presidente. Domingos Simões Pereira Domingos Simões Pereira E tem que encontrar no Presidente da República, a partir do dia 24, Domingos Simões Pereira, um alguém que não está disposto a andar com grandes, a andar com mulheres, para pequenos jovens. Queria que está a oportunidade para não te ouvir amanhã, que confiança aqui no Sábia. Na hora de votar, com o dia segundo na boletim de voto, Domingos Simões Pereira, presidente. Como é do corpo, meu irmão? Cada hora que não passa, que dia garante não aperto. Impressionante a maneira que o povo está entusiasmado para acolher Domingos Simões Pereira, soma Presidente da República. E verdade, César. Povo, que lhe acolhia? O dia 24 de novembro, é na barra votando Domingos Simões Pereira, também é canso da instabilidade, é canso da intriga, é canso a golpes de Estado. Pena de morte? Domingos Simões Pereira nunca cai na papel daquilo. Se é adversário, está a usar aquilo para poder atingir o povo, para poder matar pecadores. Vida! Ninguém quer te dar o erro. Deus quer te dar o erro. Deus quer te dar o erro. Para ver aquilo, Domingos nunca, mas nunca cai na papel da pena de morte. Suma que eu não falo sempre, eu vou com estipagem, estabilidade, trabalho, ter a melhor para o meu filho. Dia de voto, vá votando no número 12, para ver lá que solução está nela. Dona Paula, eu acompanho o próximo Presidente da República de todas as locações que eu faço, dentro e fora da cidade. Como é que eu estou sentindo a recepção do povo que está tendo com o bolso, para todo o bolso que vota passa? Esse carinho que está ficando a mostrar o bolso, essa especial atenção, respeito que está tendo a mostrar para o meu candidato? Não falo, mantenha para todos os telespectadores. Qualquer caucunobai, e um enchente. Não sai de Bissorã para farinha, não chega farinha quase quatro horas da madrugada, mas naquilo corredor, estudo, e enchente que está saindo. Gente está saindo na rua, na estrada, na saudano, na banca, é tobe música, é toco, é toco, é tudo. Gente fica na rua, na pera, não, gente está falando. Dez de manhã, no estado, eu tenho de rir. Candidato, com tudo paciência, com tudo humildade, está a rir para conversar com a população, e fala, pronto, a nós nunca temos pressa. Nós temos um programa que não tem de facilitar a gente conseguir o programa. Portanto, como é que eu posso fazer a gente conseguir o programa? Eu tenho de explicar. E está a rir para explicar, mais ou menos, o que está dentro do nosso programa. Resumidamente, ele está conseguindo atingir. Mas, e uma forma, cada quien, candidato, o DSP, macho, o presidente, está no entanto com a gente que está com uma forma de mudança. A nossa tudo, nós estamos convencidos de que o domingo Chimões Pereira, que ele é que escolhe certo no dia de voto. Conversar com a família, com o amigo, com o vizinho, o pedia-lhes, dia de voto, acabava com o candidato número 12, o pensou-o que podia dar ninguém melhor para os filhos. Vota 12, domingo Chimões Pereira, Tchona Feria, Paterra Lanca. Noite gafim, de tempo da antena, do candidato do PAGC, domingo Chimões Pereira, presidente. Amém.